Olá, muito boa tarde, meu amigo, muito boa tarde, minha amiga. Está no ar a partir de agora, mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje, uma mulher acaba presa em Erechim por furto a lojas e estabelecimentos comerciais. Você vai ver a grande quantidade de objetos que ela havia furtado na companhia de um homem. E também, entre os outros destaques, foi proibida a realização do leilão das áreas verdes aqui em Erechim. E foi formada, no último fim de semana, a nova turma de bombeiros voluntários de São Valentim. Entre outros destaques, o sábado será o dia D de vacinação aqui na capital da Amizade contra a Covid, a influenza e também o sarampo. E, claro, nós vamos falar do esporte, os destaques do Ipiranga, que tem novidade no ataque e também a vitória do Inter na Sul-Americana. Essas e outras notícias, a partir de agora, no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Muito boa tarde, meu amigo. Muito boa tarde, minha amiga. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que nos acompanha de segunda a sexta-feira, com as notícias de Erechim e do Alto Uruguai Gaúcho. E nós começamos o nosso Bom Dia Notícias de hoje falando para você que a Polícia Civil recuperou objetos que haviam sido furtados por um casal de lojas e estabelecimentos comerciais aqui de Erechim. Olha, dentro de uma casa, enquanto a polícia cumpriu o mandato de busca e apreensão, além de brinquedos, foram encontrados televisores, videogames, roupas, vários objetos. De acordo com o delegado Gustavo Secon, que participa da investigação deste caso, A dupla, um casal, um homem e uma mulher, procuravam agir sempre em lojas grandes e de grande movimento para tentar fazer pequenos furtos mãos leves. E com isso, eles arrecadaram uma grande quantidade de coisas que agora foram pegas pela polícia. Veja. Na tarde desta terça-feira, policiais da 1ª Delegacia de Polícia de Erechim, coordenada pelo delegado Gustavo Secon, recuperaram uma grande quantidade de bens furtados em estabelecimentos comerciais de Erechim. Entre os produtos recuperados estavam brinquedos, televisores, videogames, jogos de talheres e bebidas alcoólicas. A localização dos objetos ocorreu quando a polícia civil cumpriu um mandado de busca e apreensão deferido pela 1ª Vara Criminal da comarca de Erechim, em uma casa, no bairro Ipiranga. Uma mulher foi presa em flagrante no local e, logo após pagar fiança, foi liberada para responder ao processo em liberdade. Conforme a polícia, a investigação dos crimes ainda está acontecendo, mas a suspeita agiria sempre na companhia de um homem, sendo que o casal procurava lojas grandes e movimentadas para atacar, sendo praticados vários furtos. E a destaque no site do jornal Bom Dia de hoje, foi proibida a realização do leilão das áreas verdes aqui de Erechim. Acolhendo um pedido formulado pelo Ministério Público, a 2ª Vara Civil da comarca de Erechim determinou que o município se abstenha ao realizar o leilão de áreas verdes previsto na Lei Municipal de 2021, bem como se abstenha de encaminhar novos projetos à lei da Câmara de Vereadores do município, visando a desafetação de áreas imóveis destinados à implantação de equipamentos urbanos e comunitários e de espaços livres de uso público dentro de loteamentos, desmembramentos sitiados no município de Erechim. Tudo até o julgamento final da ação. De acordo com o procurador do município, Daniel Grossi, a Prefeitura ainda não foi intimada da decisão e afirma que acatará essa decisão, mas irá fazer a defesa para tentar reverter essa limitada. Mais informações está no site e também no Jornal Impresso de hoje sobre este caso. E foram formados no último domingo a nova turma de bombeiros voluntários do município de São Valentim. Agora serão 39 voluntários que atuarão, além do município de São Valentim, também em Benjamin Constante do Sul. No combate a incêndios e também no resgate em várias situações, principalmente na RSC 480, que liga aqui a região de Erechim, a Chapecó e passa por São Valentim. Veja. A Associação dos Bombeiros Voluntários de São Valentim formou no último domingo sua terceira turma de colaboradores. Ao todo, 14 novos oficiais se juntaram ao grupo, que agora conta com 39 pessoas capacitadas para combater incêndios e realizar resgates na área de atuação da entidade, que além do município, também ocorre na cidade de Benjamin Constante do Sul e ao longo da RSC 480. A solenidade de formatura teve início com uma missa na Igreja Matriz de São Valentim, com a participação dos formandos, autoridades e a comunidade em geral. Logo após, ocorreu a cerimônia oficial em frente ao CTG Ronda Crioula, onde os novos bombeiros receberam o tradicional jato de água como batismo. O momento também serviu de apresentação para a comunidade dos novos uniformes da corporação, doados pelo Poder Judiciário e a entrega oficial de um novo caminhão-tanque de combate a incêndios, modelo Volvo VM 310, ano 2007, com capacidade de 6 mil litros de água, adquiridos no fim do ano passado. Por telefone, o presidente da associação, Fábio Graciani Giolo, agradeceu a toda a comunidade pelo apoio. Do nosso evento é que foi incrível. Foi um dia que nem eu vinha prevendo. histórico para a nossa associação, histórico para a nossa comunidade, para a região. Conseguimos fazer a entrega da nossa terceira turma. São 14 novos guerreiros, aptos a trabalhar, nos ajudar e ajudar a comunidade. Conseguimos entregar para a nossa comunidade um caminhão, 2007, um Volvo 310, com 6 mil litros de água de capacidade. Fomos agraciados pelo Poder Judiciário, que nos doou por completo o fardamento novo para a nossa associação. E a cereja do bolo foi a nossa população, né? A nossa população encheu o CTG Ronda Crioulo. Foram servidos quase 600 almoços. Então, a comunidade veio prestigiar, a comunidade veio nos ajudar, porque esse dinheiro do almoço também vai ser revertido para a associação, para a compra de IPI, para a manutenção das nossas viaturas. Então, até fiz um pequeno pronunciamento e comentei durante esse pronunciamento que a gente é agraciado com um salário maravilhoso, porque um muito obrigado não tem preço, não tem como pagar, não tem valor que possa ser descrito. E só tive a agradecer. Que domingo fantástico! Fundada em 2013, a Associação dos Bombeiros Voluntários de São Valentim completa nove anos de atuação no próximo dia 28 de abril. E a Prefeitura de Erechim está oferecendo 119 vagas em cursos profissionalizantes. O anúncio foi feito ontem pelo prefeito Paulo Poles em suas redes sociais. Vamos ver. Oi, pessoal! Olha a dica de hoje aí, ó! Tem 119 vagas em seis cursos na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eu vou até falar aqui, ó! Costura Industrial, Básica, Eletricidade Credial, Mecânica Elétrica Automotiva, Mercado Digital, Crediarista e Atendimento ao Cliente. Como é que faz? Vai na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pega o formulário, preenche e manda bala. É uma baita de uma oportunidade. Até sexta-feira! Se liga aí! Bom, se você está procurando um emprego, quem sabe essa não é uma oportunidade de você encontrar a profissão certa. E são cursos gratuitos. Então, aproveite, viu? E o coordenador-geral da SUTRAF, Douglas Senzi, está em Brasília, onde irá se reunir com representantes do Ministério da Agricultura para definir o plano de recuperação dos agricultores após a estiagem que atingiu aqui, principalmente, o Estado no ano passado. Ele falou sobre essa viagem à Brasília em um vídeo. Vamos ver. Olá, agricultor, agricultora familiar de todo o Estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos a caminho de Brasília com um grupo de dirigentes da FETRAF com o objetivo de dialogar com os deputados, senadores e, principalmente, com o governo federal sobre as medidas da estiagem. O governo federal concedeu um desconto com uma pequena parte dos financiamentos que os agricultores têm. Nós pretendemos ampliar para todos os agricultores que têm financiamento que vencem no ano de 2022, sejam os financiamentos que já foram pagos ou aqueles que vão vencer até o final do ano. Precisamos tratar da liberação de milho da Conab, da liberação de um novo financiamento para a capital de giro e também de um auxílio emergencial para o conjunto dos agricultores. Precisamos discutir com o governo a liberação de recursos para o Pronaf. Infelizmente, hoje tivemos a notícia de que foi suspensa a contratação dos custeios e já estavam suspensas as contratações de investimento. Nós esperamos, mais uma vez, tentar sensibilizar o governo e pedir ajuda dos deputados e senadores para que convençam o governo a atender as nossas demandas. O agricultor familiar que enfrentou, neste ano, uma grande estiagem que colhe agora uma produção muito abaixo daquilo que é necessário para pagar o custo de produção e que não aguenta mais marcar com as responsabilidades de produzir sem contar com o apoio do governo do estado e do governo federal. Esperamos trazer nesta semana boas notícias da nossa capital federal. O nosso assunto ainda é agricultura. O Bom Dia entrevista de ontem falou sobre a produção leiteira aqui do Alto Uruguai e quanto ela foi afetada com a estiagem. A conversa foi com o técnico da Emater e foi realizada pela repórter Isabel Seaber. Vamos ver. A atividade leiteira é, hoje, a atividade econômica mais importante econômica e socialmente para a região. e, como todas as demais, ela sofreu um grande, grande impacto com a estiagem, visto que a produção de leite depende essencialmente da produção de alimentos na granja, na propriedade. E a estiagem, é claro, afetou as pastagens. Então, foi um momento difícil, um momento crítico, um momento de muita apreensão para o bovino com dor de leite, visto que ele viu, aos poucos, a sua fonte de alimento para o gado e definhando e secando. Com isso, o gado se alimenta mal, adoece mais, tem seu sistema reprodutivo comprometido e, é claro, baixa bastante a produção de leite. Baixa porque perde em quantidade e perde em qualidade. Então, toda a nutrição dos animais ficou comprometida. Então, o animal passou a se alimentar menos e com menos qualidade e, com isso, o rendimento da granja caiu e caiu bastante. O técnico também falou como está a situação aqui da região do Alto Uruguai e o que poderia ter sido feito e pode ser feito ainda para amenizar no futuro percas também com outras estiagens na cadeia leiteira. Claro que, além da pastagem, a questão da silagem de milho foi extremamente afetada, que é o principal alimento armazenado, que é o principal volumoso conservado que é fornecido aos bovinos de leite. Em função da baixa umidade do solo, a produção de silagem caiu bastante, caiu muito. Onde se esperava 60, 50, 60 toneladas por hectare, nós colhemos 10, 15, 20, excepcionalmente 25 ou 30. Isso, sem falar da qualidade, que foi muito inferior. Uma silagem de alta qualidade, com produção de grãos normal, no ano normal, ela tem 75% de nutrientes digestíveis totais. Isto é, a vaca consegue aproveitar 75% de tudo que ingere. Num ano de estiagem, essa digestibilidade, esses nutrientes aproveitados, eles caem para 50%. Então, houve uma perda em quantidade, houve uma perda em qualidade. O que que o agricultor tem que pensar quando acontecem esses períodos de estiagem? É se precaver, se prevenir, guardar alimentos, armazenar alimentos conservados, silagens e fênus e grãos, quando possível, por pelo menos dois anos. Por pelo menos dois anos. Então, ele fazendo isso, em um ano de estiagem, ele consegue passar sem que o gado seja afetado, sem que a produção caia, mantendo a produção, até que volte uma nova safra de silagem e a produção de alimentos continue normal. E também pensar em armazenar água na propriedade, através de cisternas, através de açudes e, à medida do possível, implantar um sistema de irrigação. Então, uma dica que a gente sempre dá para aquelas granjas, é claro, que possuem essa riqueza maior que a água. Instalar sistemas de irrigação é um investimento que vale a pena, é um investimento que se paga, é um investimento que deixa o produtor mais tranquilo, pois ele sabe que a sua safra está praticamente garantida. Embora possa haver falta de chuva, coisa que acontece de tempos em tempos na nossa região, nosso clima nos prega peças, ele não é um clima perfeito. Cada quatro, cinco, seis anos, nessa faixa de período, mais ou menos, ocorre uma estiagem. Então, se ele puder enrigar, ele contorna esta situação. Então, essa é uma dica que a gente deixa. Armazena água, faça enrigação, armazene alimentos por pelo menos dois anos. Outra alternativa, outra opção, outra dica, é armazenar grãos. Grãos, grãos de milhos, grãos de trigo, de cevada, triticale, centeio, sorgo, enfim, todos os grãos possíveis de se produzir na nossa região. Como é que ele faz isso? A partir de um silo, um silo secador na propriedade. Então, outro investimento que também ele se paga, um investimento para que o agricultor coloque na sua agenda, no seu projeto de investimentos. Ele garante um grão na propriedade e garante um grão de alta qualidade para produzir, então, a sua ração na granja durante todo o ano. Bom, essa entrevista completa sobre a situação da cadeia leiteira aqui na região do Alto Uruguai e que foi afetada com a estiagem, você acompanha no site jornalbondia.com.br e tvbondia.com. Para todas lá as informações, você pode rever esse programa também nas nossas redes sociais. O assunto agora é saúde, porque o sábado será o dia D de vacinação aqui em Erechim. Várias UBS estarão abertas para vacinar para a primeira, segunda e terceira dose da Covid, vacina contra o sarampo e também a vacina da influenza. Vamos ver. No próximo sábado, 30 de abril, a Prefeitura de Erechim através da Secretaria Municipal de Saúde irá realizar o dia D de vacinação contra a Covid-19, a influenza e o sarampo. Ao todo, cinco unidades básicas de saúde estarão abertas das sete e meia da manhã a uma e meia da tarde exclusivamente para a vacinação. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação contra a Covid estará disponível para todos os públicos-alvo, sendo aplicação de primeira, segunda ou terceira dose. Já a vacina contra a influenza será destinada aos idosos a partir de 60 anos de idade, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, crianças de seis meses até cinco anos, professores e policiais. A vacina contra o sarampo será voltada para crianças de seis meses a cinco anos e trabalhadores de saúde. No sábado, as doses das vacinas estarão disponíveis em todas as salas de vacinação das unidades básicas de saúde do Centro, Bela Vista, Presidente Vargas, São Cristóvão e São Vicente de Paulo. Lembrando que é necessário levar um documento de identificação, comprovante de residência, cartão do SUS e a carteira de vacinação. O governo do estado informou essa semana que a vacinação contra o sarampo e a gripe foi antecipada aqui no estado do Rio Grande do Sul. A medida serve como prevenção para diminuir os casos de doenças respiratórias que têm aumentado principalmente entre o público infantil. A alta procura por atendimento na região hospitalar de crianças com sintomas gripais e respiratórios motivou a Secretaria Estadual de Saúde a antecipar o início da imunização de crianças contra a gripe. A imunização iniciou nesta segunda em todo o Rio Grande do Sul e contempla também a vacina contra o sarampo. Estão habilitados a receber a vacina crianças com seis meses até quatro anos, onze meses e vinte e nove dias de vida. Profissionais de saúde e pessoas com 60 anos ou mais seguem integrando o grupo prioritário para esta etapa da vacinação. Para este público, a vacinação teve início no dia 4 de abril. Conforme dados da Secretaria Estadual de Saúde, 546 mil pessoas com 60 anos ou mais já se vacinaram, o que representa 26% do público-alvo. Entre os trabalhadores de saúde, 95 mil pessoas já foram imunizadas. Os demais grupos prioritários, como gestantes, puérperas, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, entre outros, poderão se vacinar a partir do dia 3 de maio. Para receber a vacina, idosos devem apresentar documento que comprove a idade. Trabalhadores em saúde precisam apresentar contra-cheque ou documento que comprove vínculo empregatício. Para as crianças, a carteira de vacinação é o documento a ser apresentado. Você sabia que quem só reclama pode prejudicar a saúde mental de quem está próximo? Um estudo comprovou isso e nós vamos entender melhor agora na reportagem. A gente lida o tempo todo com pessoas, seja da nossa família, amigos e também colegas de trabalho. E muitas vezes encontramos pessoas que sugam a nossa energia, pessoas que são de certa forma negativas. E isso não tem nada a ver com a questão espiritual. A ciência explica exatamente o que acontece em nosso cérebro quando convivemos com pessoas assim. Por isso eu vim às ruas para saber algumas experiências do público. Você já esteve, já conviveu com uma pessoa muito negativa que de certa forma você percebeu que ela trouxe um pesar, que ela até sugou a sua energia vital. Como que você lida com essas situações? Eu procuro trazer otimismo para essa pessoa, não deixo ser influenciado por esse pessimismo. Depois de muitos anos para passar por isso, hoje em dia eu já tenho até um escudo protetor. Quando eu vejo que alguém está me fazendo mal eu já nem fico perto. Então, eu fico um pouquinho meio longe e depois tento conversar com a pessoa. Se eu vejo que ela é negativa demais, aí não dá para mim. Eu prefiro manter o afastamento da pessoa. Aconteceu já e eu deixei acontecer só para ver onde a pessoa ia. Mas o que eu faço é ignorar. Tem que mostrar o outro lado para a pessoa negativa. Se você se influenciar nisso você acaba realmente se contaminando com as pessoas que têm energia baixa. Eu, graças a Deus, tenho energia positiva. Graças a Deus. Realmente não é fácil lidar com pessoas assim. Mas como de fato elas se comportam? Como identificar esses comportamentos negativos? Aquela pessoa que está sempre reclamando, aquela pessoa que tem um comportamento que chega perto da gente e fica tentando fazer com que nós façamos coisas para elas, apontando os nossos erros, apontando os nossos defeitos, nos criticando, terceirizando as obrigações delas para a gente. Isso tudo gera emocionalmente um desgaste, uma pressão, um estresse. E evidentemente isso vai funcionar como que um tipo de uma antena em que a gente vai captando essa energia negativa, pessimista, derrotista dessa pessoa e a gente acaba se sentindo dessa forma também. A gente tem que estar muito atento a essa questão se a gente não está sendo sugado na nossa energia e absorvendo essa energia negativa de outras pessoas. A gente sabe que todo comportamento social, seja ele positivo ou negativo, é fruto do funcionamento cerebral do indivíduo. Então, é importante entender como funciona o cérebro de uma pessoa tóxica. O que de fato leva alguém a ser um peso na vida de outros? Pessoas negativas podem ser pelo fato da própria amígdala cerebral já estar diminuída. A amígdala cerebral é a região do sistema límpico, da emoção, que vai buscar o mapa de memórias negativas para que possa te livrar daquela situação. Ou seja, a pessoa às vezes passa muito tempo da vida dela numa atmosfera muito negativa, a pessoa pode já ter adquirido, por exemplo, distúrbios, transtornos ou até doenças já ao início de uma depressão mediante ao fato de que o cérebro dela já alterou a anatomia e ela passa a viver nessa atmosfera negativa constante. Como se a própria amígdala cerebral ela está hiperativa, logo, vai arremeter a memórias e pensamentos negativos todo instante. Mas essa reportagem não é para falar de coisas ruins, e sim para alertar você em como se proteger dessas influências que afetam a saúde mental. E também para te alertar, para você se policiar e não agir de forma tóxica na vida de alguém com quem você convive. Por isso, é importante ter noção dos nossos próprios comportamentos e sermos sinceros para admitir quando precisamos de um tratamento psicológico. Primeira dica é você começar a observar qual é a sua fala e qual é a ênfase que você tem nos diversos acontecimentos da sua vida. Você é mais de falar sobre as coisas otimistas por uma perspectiva boa ou você é quase que naturalmente atraído mais a olhar as coisas ruins, as coisas que não estão dando certo. É a questão do autoconhecimento, a gente tem que olhar para dentro da gente. Outro detalhe, observe o comportamento das pessoas à sua volta. Está tendo muita confusão, está tendo muito desacerto nos relacionamentos, isso pode ser um indicativo de que você tem sim essa visão pautada na negatividade. Mas se você está convivendo com alguém que te deixa mal, existem atitudes a serem tomadas também. Não acho errado você tentar evitar essa convivência, mas antes ter a empatia de tentar ajudar essa pessoa informando ela sobre a necessidade dela ter pensamentos positivos. e também você pode informar com argumentos que você não está podendo conviver com essa atmosfera de forma sincera. Olha, me desculpe, mas é que você vem com tragédias, com morte, e eu não estou passando por um bom momento na minha vida, eu não quero ouvir sobre isso porque eu não quero prejudicar o meu cérebro. Eu quero liberar mais a serotonina, quero liberar mais a opamina, a ocitocina, que me traga sensações melhores para que eu possa ter uma melhor saúde mental. Tendo em mente todas essas possibilidades, podemos nos esforçar para ter relacionamentos realmente saudáveis e dar o melhor de nós ao outro. Afinal de contas, é dando que se recebe. E uma freira francesa recebeu o título agora de pessoa mais idosa do mundo. Ela assumiu a posição nessa semana. Que tal viver 118 anos? A façanha é para poucos afortunados e saudáveis seres humanos. A freira francesa Lucille Randon passou a ser a pessoa mais idosa do mundo após a morte da japonesa Kani Tanaka na segunda-feira. Ela tinha um ano a mais. Conhecida como Irmã André, ela nasceu em 11 de fevereiro de 1904 em Alês, no sul da França, uma década antes do início da Primeira Guerra Mundial. Agora vive em uma casa de repouso em Toulon, na turística Côté d'Azur francesa. O segredo para a longevidade a freira explica. Compartilhar um grande amor e não ser relutante em suas necessidades. Isso é o principal. É isso que é o principal. Nascida em uma família protestante, não praticante, a freira assumiu o hábito tarde, na Congregação das Filhas da Caridade e trabalhou até o final da década de 1970. Quando completou 118 anos, em fevereiro, André comemorou o aniversário com chocolate. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. A Solar Imóveis é uma bilhete de confiança e qualidade que tem sempre as melhores opções para quem quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou local ideal para sua loja, o seu escritório porque não a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro, aqui direitinho pertinho da Caixa Econômica da Sete ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos e as condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo, meu amigo, minha amiga, você já sabe. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. E nós vamos para um rápido intervalo na sequência. Eu estou de volta com mais Bom Dia Notícias. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbondia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia Jornal, TV, site, digital e rádio. Música 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 Cartão Saúde Santa Mônica Um novo jeito de cuidar de você. Agora você terá acesso ao que há de melhor em tecnologia e atendimento em saúde. Tudo com preços acessíveis, descontos de até 50% em consultas, valores diferenciados em internação hospitalar, exames especializados e muito mais. Pense no seu bem-estar, solicite informações, Cartão Saúde Santa Mônica, benefícios para toda a família. Santa Mônica, mais que um hospital, um complexo de saúde. Conheça as Academias do SESC, diversas modalidades para todos os públicos e para treinar onde você quiser ainda temos a academia online. Acesse sesc-rs.com.br barra Academias. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Mais, muito mais. Água Loucos, um sonho de emoções, 25 anos de histórias. Água Loucos, divertindo gerações, 25 anos de histórias. Água Loucos, no inverno e no verão. Estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência e você que acompanha as informações de Erestim e do Altro Gué Gaúcho ao vivo conosco nesse horário do meio-dia. A gente agora volta a falar de segurança pública, porque uma mulher grávida caiu de dentro de um veículo na BR-153 aqui em Erestim na noite de ontem. Uma mulher de 31 anos que estaria grávida de 29 semanas caiu de dentro de um veículo em movimento da BR-153 no trevo de acesso ao bairro Aeroporto aqui em Erestim na noite dessa quarta-feira. A Polícia Civil está investigando se ela foi arremessada do carro que estaria sendo conduzido por um familiar de acordo com testemunhas. A mulher foi socorrida e levada para o Hospital Santa Terezinha pelo SAMU. A Brigada Militar registrou a ocorrência do fato. O caso está sendo investigado e não há informações sobre o estado de saúde da mulher e também mais detalhes sobre essa ocorrência até o momento. A gente está acompanhando e a qualquer momento você acompanha mais notícias sobre esse fato em jornalbondia.com.br. E o naufrágio do Titanic que até virou filme completou 110 anos na última semana. Isso mesmo 110 anos do Titanic. Vamos dar uma olhada na reportagem. O Titanic foi em sua época o maior navio de cruzeiro já construído. Era considerado insubmersível e continua sendo o maior desastre da história da navegação. O navio da empresa White Star Line de 46.328 toneladas e 269 metros de comprimento deixou o porto de Southampton em 10 de abril de 1912 para uma viagem inaugural até Nova York. Após quatro dias de viagem em 14 de abril às 23h35 11h35 da noite quando cruzava as águas calmas do Atlântico Norte a 1.600 quilômetros do destino a tragédia aconteceu. Atingiu um iceberg de cerca de 30 metros de altura afundando parte dos compartimentos que garantiam que ele não afundasse e afundou em 2 horas e 45 minutos As caldeiras explodiram minutos antes A proa afundou primeiro e a popa subiu antes de ser engolida pelas profundezas geladas Estavam a bordo 1.300 passageiros e 900 tripulantes 2.200 pessoas no total 1.500 morreram incluindo um terço dos tripulantes de Southampton Tinha apenas 20 botes salva-vidas com capacidade para 1.178 pessoas Poderia acomodar 32 botes mas foi decidido que os barcos extras deixariam o convé superior lotado demais para os passageiros da primeira classe O Olympic recebeu mas foi o Carpathia que estava mais perto que seguiu a todo vapor para o resgate mas chegou atrasado Só pôde resgatar alguns sobreviventes em botes salva-vidas e levá-los para Nova York E o município de Paulo Bento tem se destacado na construção do seu distrito industrial e a ampliação do parque industrial dessa cidade que completou 26 anos de emancipação política na última semana A Ragnar Azar foi visitar uma das empresas que se instalaram lá no município de Paulo Bento É uma empresa de solda Solda Alto Uruguai Vamos dar uma olhada e conhecer melhor essa empresa agora na reportagem A solda Alto Uruguai empresa de gases industriais e medicinais está localizada no município de Paulo Bento onde se instalou há pouco tempo Com mais de 30 anos de história o proprietário Diego Carlotto explica um pouco do trabalho desenvolvido pela empresa e parabeniza o poder público de Paulo Bento por sua excelente gestão A gente veio para Paulo Bento pelos benefícios que o município nos traz nós temos hoje uma administração que é exemplar na região exemplar para o Brasil então para acolher as empresas que de repente algum outro município não tenha dado tanta importância hoje a nossa empresa está no segmento de gases industriais e medicinais a gente tem uma gama muito grande de clientes como hospitais indústrias metalúrgicas empresas de alimentação como temos na região muita empresa de chope artesanal como a gente fornece gases para eles os hospitais da região como o Paulo Bento que tem a Secretaria de Saúde que tem o postinho a gente tendo o posto de saúde de Paulo Bento então a gente trabalha no segmento de gases industriais e medicinais a gente começou não faz muito tempo faz em torno de 3 a 4 meses então a gente está ainda debutando no município mas a empresa funcionava antigamente em outro município já há 32 anos vai fazer agora 32 né então aqui estamos há pouco tempo o prefeito Gabriel Gevins que afirma que para Paulo Bento é motivo de alegria ter a Sol da Alto Uruguai integrando o parque industrial do município nós estamos hoje aqui na sede da Sol da Alto Uruguai no município de Paulo Bento e para nós é uma satisfação quando assumimos a prefeitura uma das primeiras empresas que veio nos visitar foi a Sol da Alto Uruguai através do seu diretor o Carlotto o seu filho e a gente teve uma parceria muito boa e hoje é para nós motivo de alegria poder estar vendo que já está operando embora ainda faltando a parte de envasamento do gás aqui no município de Paulo Bento mas a empresa já está em pleno vapor a gente vê a dedicação uma empresa que existe há mais de 30 anos e agora instalado no município de Paulo Bento é para isso que o município tem um incentivo para as empresas porque ter uma empresa do Porta da Sol da Alto Uruguai é muito importante para o município de Paulo Bento e de Paulo Bento a gente vai para Áurea conhecer uma agroindústria chamada Sabores da Babcar olha que chique está sendo sucesso lá no município muitas delícias a reportagem também da Ragnar Azag com imagens do Joi Zamboni quando saboreamos uma bolacha ou um pão tradicionalmente caseiro despertamos sensações que nos remetem a momentos especiais como a mesa aposta com delícias para toda a família gostinho de infância e sabores inigualáveis os produtos da agroindústria familiar Sabores da Babcar de Áurea proporcionam um pouco de todas essas sensações quando a família ainda investia no ramo de gado leiteiro nem imaginava que apostando em uma agroindústria de panificados o resultado seria tão satisfatório já fazem uns 10 anos que a gente já está nessa atividade da agroindústria com os produtos a gente tinha antes as vacas de leite daí a gente resolveu desistir e colocar a agroindústria uma até pelos filhos para manter eles aqui hoje e outra que também por motivos até de saúde da família e coisa do meu marido daí a gente viu que isso seria um serviço para a gente trabalhar aqui em casa e estar mais perto de casa Adriana afirma que a mudança foi uma virada de chave para o crescimento profissional de toda a família eu agradeço muito e eu amo cozinhar fazer essas coisas então para mim eu hoje jamais vou deixar de fazer isso para voltar para aquele erano do gado leiteiro e a agroindústria ganhou esse nome em função de as receitas serem exclusivas das vovós Bapka em polonês a cuca vem lá da receita da minha mãe das vovós então a gente traz tudo lá das vovós as receitas da Bapka a Bapka é porque é da vovó então os favores da Bapka porque aqui somos poloneses e cultivamos essa tradição e trouxemos esse nome junto Felipe o filho mais velho de Adriana é o responsável pela comercialização dos produtos comecei era pequeno tinha 16 anos recém começando a ter vontade na vida daí terminei estudo ensino médio aí comecei fiz carteira e digo vamos tocar o negócio aí saio vender quase toda semana a mãe produz em casa tem mais pessoal que ajuda eu ando quarta a sábado saio vender todos os dias carrego a caminheta e saio as rotas em roda para ele é fundamental que os filhos auxiliem nas empresas familiares se for ele sozinho e os filhos não ter vontade não adianta tem que ter os filhos vontade e ajudar que o negócio vai a Emater de Áurea revela que um dos objetivos como entidade que auxilia produtores a terem sucesso profissionalmente sempre foi buscar alguém que representasse a cultura polonesa local no caso aqui da agroindústria sabores da Bapka foi algo assim que eles tiveram que remodelar todas as atividades em função da saúde em função que eles gostariam de ter alguns filhos para ter a sucessão familiar e a Adriana é um perfil que ela ela tinha já para os ponificados então ela fez vários cursos de capacitação no centro de treinamento da Emater e aí ela foi amadurecendo a ideia que ela poderia trabalhar com os ponificados com a agroindústria que seria algo que ainda dentro do mercado nosso local ainda da para se dizer que é um nicho ainda que dá para crescer muito ainda que tem espaço ainda para mais famílias se quisessem colocar investir na parte da agroindústria sabores da Bapka a gente começou a procurar produtos turísticos também e somos capital polonesa dos brasileiros mas o que que a gente tem voltado com nomes para 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 essa cultura né então a gente tem que vender o produto também e os sabores da Bapka foi algo assim que a gente disse teria que buscar alguma coisa assim de referência lá do que a gente tem mesmo vender o produto a essência nossa que a gente tem aqui então os sabores da Bapka foi um pouquinho também dessa história dessa trajetória bacana demais essa iniciativa vamos falar de esporte agora é destaque no site do jornal Bom Dia e também no jornal impresso e digital de hoje que o AEF Três Arroios é campeã da etapa da Liga Gaúcha de vôleibol após consecutivos cancelamentos em função da pandemia causada pela Covid-19 a cidade de Três Arroios pôde enfim receber os atletas de vôleibol para competirem na etapa da Liga Gaúcha de vôleibol na primeira fase cinco equipes jogaram entre si em um grupo único e avançaram para a final dois times com maior pontuação a campanha da AEF Três Arroios na fase classificatória foi de quatro vitórias garantindo assim a primeira posição do grupo e a vaga para a grande final o adversário na decisão foi a equipe da AEF Erechim em um jogo muito equilibrado e a equipe de Três Arroios levou a melhor e fechou a partida em dois sets a zero com parcial de 25-23 em ambos os sets a competição também serviu para pontuar que os alunos da escolinha de vôlei da AEF pudessem vivenciar o que é uma competição a equipe da AEFV foca agora na sua preparação para a disputa da etapa de Erechim da Liga Gaúcha de vôleibol que acontecerá nos dias 28 e 29 no ginásio do Atlântico aqui na capital da amizade e o Internacional venceu ontem a sua primeira partida pela Copa Sul-Americana o time fez 1x0 e o destaque é o alemão que chegou aí pela marca de três gols em três jogos né e após o jogo o Mano Menezes falou aí sobre a equipe e também o alemão falou sobre a importância desse gol vamos ver Bom a importância da vitória é é bastante grande para a gente em função de tudo né em função da pressão sobre ter depois de ter empatado as duas primeiras partidas então isso aumentava muito para o jogo de hoje né no mínimo tínhamos que levar um ponto daqui para seguir vivo para as três partidas do retorno é a viagem né a troca do local do jogo ter que ficar numa cidade a uma hora do local do jogo isso tudo vai criando né mais dificuldades para a gente recuperar mas mais feliz ainda pela resposta do grupo de jogadores porque foi uma vitória né de superação de um bom futebol uma boa parte do jogo com controle do jogo com 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 domínio das ações né que certamente se seguirmos nesse caminho será transformado logo logo numa construção um final melhor e e é isso que a gente quer mas as vitórias vão dando essa confiança para todos as primeiras serão mais simples mas a gente tem que ter essa boa dose de humildade para entender que o momento requer é essa simplicidade essa transparência com todos os jogadores porque hoje entraram jogadores novos né como o Vitão que estreou entraram jogadores com um momento difícil como o Dourado e conseguiram dar uma resposta extremamente positiva e isso vai deixando a gente mais confiante vamos seguir nesse caminho agora estamos também numa revivendo numa competição né que podemos agora pensar no segundo turno numa classificação bom é primeiramente destacar o trabalho da equipe a mudança de 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 perfil a gente a partir do jogo do Fortaleza a gente vestiu a camisa do Inter com a história do Inter que é um time que deixa tudo em campo que que não deixa para depois acho que as vitórias foram se concretizando com isso é a virada contra o Fortaleza fico feliz com 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 poder estar decidindo os jogos é deixo também o trabalho da equipe não faço nada sozinho e agradeço muito a Deus por cada gol por estar ajudando o Inter a buscar as vitórias e aqui em o Ipiranga anunciou o retorno do atacante Jack Gol o Jackson na verdade ele é centroavante né e balançou as redes da Ipiranga foi goleador da divisão de acesso lá em 2019 quando o time voltou para a divisão principal do campeonato gaúcho Jackson vem por empréstimo do Concórdia veja o Ipiranga anunciou no início da noite dessa terça-feira a volta do centroavante Jackson conhecido pelo torcedor como Jack Gol já que se destacou em sua passagem em 2019 pelo time erestinense em uma campanha que trouxe de volta o canarinho a elite do campeonato gaúcho naquele ano Jackson fez 48 jogos marcou 17 gols além de conquistar o título da divisão de acesso vestido a camisa do time de Erechim o atleta hoje com 28 anos e que é natural de Maceió após sair do Ipiranga passou pelo Remo pelo Sampaio Correia foi para a Arábia Saudita e retornou para jogar no Concórdia em Santa Catarina de onde veio de empréstimo para jogar no Ipiranga muito bem show de bola olha hoje tem jogo do Grêmio pela série B do Campeonato Brasileiro o time de tricolor joga contra o Operário em São Paulo e precisa somar três pontos para seguir aí na ponta de cima da tabela se aproximando dos líderes e da zona de classificação amanhã a gente vai trazer mais detalhes sobre essa partida e também o resultado para você aqui na TV Bom Dia vamos agora as informações da previsão do tempo Oi gente vamos conferir como vai ficar a previsão do tempo para esta quarta-feira aqui na região do Alto Uruguai Gaúcho conforme a clima a tempo o sol predomina na maioria das cidades e não há previsão de chuva as temperaturas continuam elevadas vamos dar uma conferida nos dados em algumas cidades aqui da nossa região em Erestim a mínima será de 19 graus e a máxima chega a 29 a umidade do ar fica um pouco mais baixa em torno de 34% e aí não há previsão de chuva em Cruzaltense a mínima será de 20 graus e a máxima chega a 30 a umidade do ar ficará em torno de 34% e também não há previsão de chuva e no município de Chahua a mínima será de 19 graus e a máxima chega a 30 a umidade do ar ficará em torno de 29% e também não há previsão de chuva nós lembramos para você que mais detalhes em relação a previsão do tempo você acompanha durante a nossa programação até lá e o nosso Bom Dia Notícias de hoje vai ficando por aqui você pode rever esses e outros programas no site www.tvbondia.com uma ótima quarta-feira para você tudo de bom e amanhã eu te encontro aqui com mais notícias até lá e amanhã eu te encontro aqui O que é isso?